Abertura Construtores vêm e vão, pilotos têm seus altos e baixos, mas mesmo com as mudanças tecnológicas, o espírito competitivo continua o mesmo. Bem-vindos de volta à Fórmula 1 em mais uma batalha na principal categoria do esporte automotivo. Situado a menos de 5 quilômetros da fronteira da Geórgia, o Autódromo de Sote, com 5.8 quilômetros, tem belas oportunidades de ultrapassagem na curva 1 e na 13. Aqui são 18 curvas no total, 12 para a direita e 6 para a esquerda, e a velocidade média por volta é de 210 quilômetros por hora. Enquanto os pilotos terminam os preparativos no grid, se tem alguém que sabe tudo sobre a pressão antes da corrida, esse alguém é Anthony Davidson, que está aqui comigo na cabine. É ótimo ter você com a gente. Diga, na sua visão, o que está passando pela cabeça dos pilotos agora? Bom, imagino que eles estejam começando a sentir a adrenalina, antecipando a corrida até a primeira curva, como se estivessem se preparando para a batalha. O desconhecido causa nervosismo, mas isso é bom. Os mantém concentrados no momento e no ambiente ao redor, enquanto nos preparamos para começar o grande prêmio. Estamos quase prontos para começar. É assim que o grid de largada vai ficar para a corrida de hoje. Sebastian Vettel larga da pole. Foi um treino de classificação fantástico para o tetracampeão. À frente de Raikkonen que largue em segundo. Percorrendo o restante do grid, temos... Logo as luzes vão se apagar. É hora de irmos para a pista. Logo as luzes vão se apagar. Logo as luzes vão se apagar. Logo as luzes vão se apagar. O que é isso? 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 O que é isso?